Nós mostramos no plantão Lagoas ontem o caso da explosão de um ar-condicionado que atingiu um trabalhador, um pai de família, um profissional. O Evandro Amorim, ele está ao vivo e vai trazer atualizações desse caso lamentável, dessa explosão que infelizmente terminou de forma trágica. E põe trágico nisso, né? 11 horas e 59 minutos, bom dia Evandro. O que você vai trazer, Evandro? A confirmação, né Evandro? Do que a gente não queria, né? É, infelizmente a gente está confirmando, né? A morte de um trabalhador que sofreu aí com a explosão de um cilindro enquanto ele fazia a manutenção de um ar-condicionado no tabuleiro do Martins. O que nós temos de informação é que essa pessoa não estaria, né? Nós divulgamos isso inclusive usando equipamentos aí de proteção individual, os famosos EPIs, e que a explosão foi muito grande, que acabou aí provocando um afundamento na face dele e traumatismo crâniano. Pois bem, nós estamos falando do técnico aí de refrigeração que teria uma empresa, estaria prestando serviços de manutenção de ar-condicionados para uma empresa no tabuleiro do Martins e que morava numa cidade aqui do nosso estado. O nome dele é o Giúla Moraes Quisseis. Giúla Moraes Quisseis, 38 anos. A morte dele foi divulgada nas redes sociais através da filha, que lamentou muito o que teria ocorrido. Ele deixou aí, né? Alguns filhos, era casado, ou melhor, tinha filhos. Não temos a informação de se ele estaria no momento casado, mas que ele teria filhos. Pois bem, ele morreu, portanto, após sofrer queimaduras, ter o rosto deformado e fratura no crânio. Isso divulgado no primeiro momento. A empresa do ar-condicionado, da marca que ele estava consertando, ela divulgou uma nota dizendo o seguinte, de uma forma bem resumida, que o profissional em questão, a fabricante disse o seguinte, que ele não era credenciado, ou seja, não fazia parte da rede autorizada. E que lamenta muito o ocorrido e que instaurou aí um inquérito, um inquérito não, instaurou e vai apurar o que ocorreu. A empresa quer realmente saber o que ocorreu. Então, assim, ocorreu um problema com o equipamento dela, ela quer saber o que ocorreu, se foi uma imprudência, se foi um acidente, se foi uma faísca, se foi uma fatalidade. Qual foi o fator? Ninguém está culpando ninguém. O que todo mundo precisa saber é que quando ocorre um acidente, tem que se saber o que ocorreu para poder evitar que outras pessoas sofram o mesmo acidente. É o procedimento e é o que a empresa está solicitando, né? Apurando tudo para saber se é uma falha da empresa, se foi uma falha aí da manutenção e de como tudo foi realizado, repetindo, sem culpar a pessoa em questão que morreu. Pois bem, o IML divulgou uma nota dizendo o seguinte, que o rapaz em questão, o profissional, ele era conhecido como Titico, de 38 anos, ele morreu através do traumatismo craniano, apesar de ter sido socorrido, ter sido submetido a uma cirurgia no HGE, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo em decorrência do traumatismo craniano. O IML já divulgou, é uma nota oficial. Pois bem, devido à gravidade aí de tudo que ocorreu, né? Nós estamos falando do afundamento da face, do traumatismo craniano e de queimaduras também. Ele teve queimaduras leves na face, no tórax e no braço. O laudo completo será encaminhado para a polícia. Aí sim será instaurado um inquérito. Portanto, o laudo do IML é fundamental para se saber tudo o que aconteceu, se remontar toda a história, juntamente aí com a ajuda do fabricante, para poder a polícia ter um histórico, para que não se repita, porque assim, eu estava até comentando com o pessoal na redação hoje de manhã, mas espera aí, quantos cilindros de ar-condicionado a gente já ouviu, já noticiou que explodiu, o que é que aconteceu, né? A gente precisa saber. Foi o cilindro? Era o gás que estava ali? Houve algum tipo de combustão? O que é que aconteceu ali no momento? Repito, a polícia e a sociedade precisam entender e saber para que o caso não se repita. Sentimos muito, de verdade, todos os nossos sentimentos aí para a família do homem, do profissional Giula Moraes, que seis, era conhecido como Titico, de 38 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência da explosão do cilindro do ar-condicionado que ele fazia a manutenção de uma empresa na parte alta de Maceió. Fabio.